O que tá rolando? Ai, para de reclamar. Tio Fuyu, não deixa ele ver ainda. Deixa comigo. Eu tô com medo, galera. Tcharam! Que? Uma moto? É. Uma CB250T, que nem a do meu irmão. Essa aí é a gêmea dela. Agora ela é sua. Que? Essa ceninha aqui é muito boa de se ver. Principalmente depois de toda a treta que rolou envolvendo o Taiju e os Black Dragons. É bom ver a consideração e a confiança que todos colocam sobre o Takemichi. Só o capitão da nossa primeira divisão que não tinha uma moto, pô, tava pegando mauzão. Seria um desperdício não usar essa belezinha. Além do mais, a gente meio que quebrou aquela parada que era importante pra você. É, pode crer. Mas isso aqui é outra história! Beleza, pode deixar que eu te ensino. Começa dando uma volta no quarteirão. O que ninguém esperava, era que o Takemichi pudesse ser um piloto tão ruim assim. Porém em defesa do garoto, já chegaram colocando ele na moto e pedindo pra ele dirigir sem sequer explicar algumas coisas básicas como o freio e o acelerador. O bichinho nem sabe qual coisa é qual. Takemichi não, ainda não. Que? Solta o acelerador e aperta a embreagem. Não, esse aí é o freio, cara. A embreagem é essa aqui. Eu não entendo quando você fala assim. Diz se é da esquerda ou da direita. Por que você tá gritando, hein? Foi mal. Eu já te disse, passa a marcha com esse pé aqui. Peraí, é assim? Não, esse aí é o freio, cara. Só tem freio nesse troço. Ô, cabecinha dura, hein?